Maria Anitta, primavera bonita, explodindo beleza nas manhãs floridas. No inverno da vida, eu vivo chorando e Maria cantando na primavera da vida. Cair nos seus braços, cair eu queria, mas sou tão pouquinho pra muita Maria. Cair nos seus braços, cair eu queria, mas sou tão pouquinho pra muita Maria. Maria Anitta, beleza infinita, bonita com tudo, por dentro e por fora. Você não tem culpa, se a sua doçura, pranto ou amargura, no canteiro do peito de um poeta que chora. Cair nos seus braços, cair eu queria, mas sou tão pouquinho pra muita Maria. Cair nos seus braços, cair eu queria, mas sou tão pouquinho pra muita Maria.